Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da disc recuperar. Pessoal, recentemente eu postei o vídeo desse notebook, é um notebook que você conecta ele e ele não estava ligando e aí depois de fazer a análise foi descoberto que o problema está no teclado dele. O cliente falou que pode fazer a troca do teclado, então eu vou fazer a troca do teclado dele aqui, eu vou fazer a troca do teclado porque eu tenho aqui uma sucata e o teclado dessa sucata está bom, na verdade essa sucata que o problema dele era a tela, não tinha tela, a tela estava quebrada, ficava muito caro e a cliente não quis fazer a troca e eu acabei comprando para poder usar nesses casos assim, inclusive até a placa dele está boa. Então o que nós vamos fazer, primeiro vamos começar pessoal, aqui com a sucata, porque é bom que a gente já vai ver, eu nunca troquei esse teclado, essa é a primeira vez e é bom que a gente vai ver como é que esse teclado está aqui, né, como é que funciona esse teclado. Então eu vou tirar aqui a primeira bateria que nós vamos ter que tirar tudo dele, porque o teclado está aqui por baixo. Ok, vamos tirar aqui, para não misturar as coisas pessoal, essas coisas desse daqui eu vou colocar na outra bancada de lá, e se você der espaço, né, ok, aqui ó. E é bom que se você já tirar primeiro, você trabalhar primeiro no computador que é sucata, né, no caso aqui o notebook é sucata, depois quando você for fazer a mesma coisa no outro do cliente, aí você já vai saber exatamente o que fazer. Se você fizer alguma coisa errada aqui, você não vai cometer o mesmo erro no outro de lá. Hoje está bem, está bem calor aqui, hoje está muito calor mesmo, tá, no momento aqui, deixa eu ver quantos graus, ó, 33 graus, e amanhã ainda vai chegar a 36 graus na sexta, hoje é quinta-feira, 12 de setembro. Ok, cadê a minha, aqui, ó. Vou tirar esse cabo aqui, só para evitar dele ficar na frente, ou até mesmo dele danificar, né. Então, vou pegar, vou colocar ele para cá, para não misturar. Está aqui o áudiozinho dele, o áudio não precisa de retirar. Vamos retirar aqui, vamos retirar aqui, essa parte, ó, minha água, ainda bem que estava fechada, viu. Esbarrei a mão aqui na garrafinha de água, ela caiu, mas ela está fechada. Vamos lá, então aqui, ó, tirei tudo que precisava tirar. Agora vamos, aqui, ó, ele tem alguns parafusos, aqui, ó, tem esse parafuso aqui. Ele tem esse parafuso aqui, alguns parafusos segurando. Esse parafuso aqui, estava até quase solto já, ó, eu acho. Ele está bem maior do que os outros. Vamos ver esse aqui. Vamos ver como é que vai ser a troca desse teclado. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, eu, sinceridade, não sei dizer, tá. Aproveita aí, se você não é inscrito no canal, para pedir para você se inscrever no canal, tá. Aproveita para marcar o sininho também. Esse sininho aí, garante para você que toda vez que sair um novo vídeo aqui, você vai ser notificado em primeira mão. Pessoal, olha só, aqui ele tem essas travas de plástico, né. Alguns chamam de solda de plástico, tá. É, vai dar trabalho, hein. Vamos ter que tirar cada uma delas, tá. Vamos ter que tirar cada uma delas. Você pega o estilete aqui, ó, e vai passando, ó. Depois vamos ter que fazer a mesma coisa no outro. Olha só. Pronto, pessoal. Voltando aqui, retirei, eu acho que eu retirei tudo. A gente vai descobrir isso agora, que eu não queria tirar aqui, ó. Aqui tem uma cola, que cola aqui, ó. E justamente por baixo dele também tem uma. Aí, puxei aqui, deu certo. Agora vamos ver se realmente está tudo certo. Eu acho que tem mais alguma trava, hein. Deixa eu pegar aqui a minha espátula. Essa aqui, ó. Está saindo. Aqui um deles está pegando. Eu não sei qual deles. Ah, esse aqui, ó. Ó. Acho que saiu. Não é difícil, tá, pessoal. Mas é trabalhoso, é demorado, tá. Precisa de que aqui eu fiz em dois minutos, tá. Mas salvou dois minutos de vídeo aí pra vocês. Desnecessários, né. Olha só. Agora eu estou aqui com o teclado. Isso aqui, esse teclado, ele é igual a que esse teclado dá positivo, né. É, aqueles quando a gente vai trocar. Toma cuidado aqui, ó. Eu já cometi um erro uma vez. De fazer o seguinte. Aqui também ele tem trava nele, ó. Ele também tem trava, pessoal. É de não puxar ele, tá. Tenta fazer com que ele saia naturalmente. Porque quando a gente puxa ele de uma vez. Eu já cometi esse erro. Se eu pegar aqui e puxar de uma vez. E ele tiver as travas, igual esse aqui está tendo, ó. A gente entorta ele. E aí depois de entortado, acabou, tá. Você pode tentar voltar, mas não fica a mesma coisa. E aí, lá nas teclas, quando você for pegar as teclas lá pra poder digitar. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar ondulada. Então, ainda mais isso aqui. Que esse aqui é o único teclado que nós temos. Tem que tomar mais cuidado. Tem mais travas aqui, ó. Acho que não existe nenhum vídeo fazendo a troca desse teclado, não, pessoal. Deixa eu brincar. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo aí. Fazendo a troca desse teclado. Geralmente, quando eles vendem, eles já vendem a parte toda. A parte... Essa parte aqui inteira, ó. A parte do teclado inteira, tá. A base toda. Então... As pessoas não tem costume de fazer isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né. E essa é a opção que nós temos aqui. Eu não quis usar... Fazer com tudo. Porque o dela, eu acho que tá mais conservado do que a minha sucata aqui. Mas ela tá agarrada em algum lugar. Ó, saiu aqui. Saiu. Acho que é esse aqui, ó. Perdão aí, pessoal, pela demora. Talvez eu faça alguns cortes, tá. Pra não demorar muito. Ou talvez eu coloque o vídeo aí pra ficar mais rápido, né. Pra evitar que vocês tenham que ficar assistindo... Aí a... Coisas assim, meio que desnecessárias, né. Pessoal, a câmera... Acabou a bateria. Já tinha feito já hoje duas filmagens. E ela não segurou aqui a terceira filmagem. Mas beleza, não tem problema não. Pus pra carregar. Já se passou uma hora e meia. Que eu pus pra carregar, tá. E eu vou mostrar que eu consegui tirar aqui, ó. Tá. Tava agarrado mesmo. Tinha aqui um... Um pininho aqui que tava pegando. Mas, deu certo. Tá aqui o teclado, tá. Tá até um pouquinho sujo. Deixa eu... Dar uma limpada... Entre... Aqui as teclas, ó. Limpar aqui usando a escova mesmo. Ok. Então, é isso aqui. Agora, vamos desmontar o outro. Aqui, ó. Quem tem curiosidade de ver como é que fica. Ele fica assim. Tá. Ó. Ok. E as travinhas continuam aqui. Agora, pessoal. O que nós vamos fazer? Vou pegar o outro aqui. Vou começar... A desmontar esse outro. Tá. Começar aqui por tirando... A bateria. Cadê a minha... A minha pinça. Enquanto tava carregando. Eu fui fazer outros serviços. E... Acabou que eu levei minha pinça pro outro lado ali. Mas, acabei de encontrar ela aqui, ó. Então, aqui eu vou tirar, né. A gente vai ter que desmontar da mesma forma que a gente fez no outro. Vamos ter que desmontar... Isso aqui tudo também. Tá. É... Eu vou mostrar aqui a parte que eu vou desmontar, né. Porque... De repente ficou alguma coisa pra trás aí. Que a gente não mostrou. Ou você não viu. Tirei a bateria. Tá. Tá aqui a plaquinha. Pronto. Tomar muito cuidado aqui, ó. Esses fios são muito finos e facilmente eles arrebentam. Na hora de tirar aqui. Pega de lado. Puxa. Isso. Com paciência. Esse aqui a gente lembra que tem que levantar de cá, ó. E aí você tira aqui. Aqui por baixo tem mais um cabinho. Tem o cabo Wi-Fi. Nós vamos tirar ele aqui. E tem... Esse aqui do microfone. Mesmo esquema. Bem devagar. Prontinho. E agora é só se parafusar aqui, ó. A placa. Só um parafuso. Isso eu não lembrava, hein. Só um parafuso. Segura a placa. Ok? Agora aqui. Aqui a gente vai tirar aqui essa... Essa parte aqui que fica segurando. Fica grudado, né. Eu não vou pegar no cabo flat. Eu vou pegar... Aqui nessa fita mesmo. Beleza. Tenho que tirar essa parte de cá. Ok. O que mais está faltando aqui? Esse cabo flat aqui, ó. É o flat do mouse. Nós vamos tirar ele também. Vou grudar ele para cá. Aqui, ó. Vou tirar também. Para ele depois não me atrapalhar. Na hora de tirar o teclado. Prontinho. Assim está bom. Aqui, ó. Eu já vou tirar aqui também, ó. Que aí você segura com as duas mãos. Puxa bem devagar. Para não arrebentar. Ah, se bem que esse aqui, pessoal. Esse aqui já está estragado, né. Então, tanto faz. E agora, usando o estilete, a gente volta a cortar. Ah, já estava me esquecendo, hein. Preciso de desparafusar aqui, ó. Tem alguns parafusos. Aqui segura. Aqui tem um. Aqui tem um. Não são muitos não, mas tem que tirar. Aqui. Eu acho que acabou. Eu vou tirar aqui também, pessoal. Não, pode deixar, vai. Isso aqui não vai atrapalhar por agora, não. Eu acho. Não, eu vou tirar, vai. Eu vou tirar porque... Vai aqui, né. Vai que atrapalha. Pronto. Depois tem que lembrar de colocar tudo isso. Então, aqui, ó. Agora é voltar a fazer aquela mesma coisa, pessoal. Vim aqui, ó. Cada um deles. E ir cortando, tá. Vai cortando aí. Eu não vou mostrar, né, pessoal. Vou fazer um corte no vídeo aí. Terminando aqui, eu volto. Ok? Pessoal, olha aí. Vamos ver se agora sai. Tem umas aqui, ó. Umas presilhas aqui, mas eu não precisei de cortar elas. E elas ficam num lugar bem difícil, né. Mas não foi necessário, tá. Já saiu de vez. Só peguei, puxei e já tava até quebrada. Ok. Deixa eu trocar aqui. Isso aqui veio pra cá. Agora, o teclado. Temos que fazer a mesma coisa, tá, pessoal. Com o teclado. Ó, aqui tem até algumas partes que já tá mais ou menos solta. Vamos lá, hein. Mesma coisa com o teclado. Saiu. Tá aí. Tá aí o teclado problemático. Bom, deixa eu não misturar eles. Esse aqui é o problemático. Vou colocar pra cá. E agora, pessoal. Nós vamos... Fazer o seguinte. Vamos dar uma limpadinha aqui. E agora nós já vamos colocar o outro teclado. Agora eu vou ensinar pra vocês... Como é que eu faço, né. Ensinar não. Vou dar uma dica, né. Eu não ensino nada, pessoal. Só dou dicas. Olha só. Ó. Aqui, ó. Já tem umas partes que não entram, ó. Tá. Então, como que a gente vai ter que fazer? Tem umas partes que não tá entrando. Tá. Vou ter que vir aqui em alguns buracos aqui, ó. E tirar. Igual. Esse aqui tá entupido, ó. Eu preciso de desobstruir todos os buraquinhos, tá. Esse aqui também. Não. Esse aqui não tem nada. Ó. Tá ok. Aqui, ó. É. Aparentemente, agora... Tá legal. Vamos ver de novo. Teclado tá do lado certo. Tá do lado certo. Nós vamos vir aqui novamente. Não vamos ter pressa, tá. Pra colocar esse teclado. Enquanto a gente não tiver certeza que ele está bem encaixado. Porque senão depois ele fica afundado lá. Na hora da pessoa digitar, não fica legal. Tá. Aqui, ó. Aqui tá pegando. O encaixe aqui tá pegando. Tá estranho. Ó. Deu certo. Só dar uma forçadinha. Aqui também. Alguns lugares pode ser que não funcione. Só a forçadinha. E aí... O que vai ter que fazer? Vai ter que cortar. Cortar que eu digo. Aqui, ó. Esses negocinhos aqui. Ok. Pessoal, como a parte de metal ela é parafusada e algumas coisas só que é... Algumas... Algumas partes dela só que foi passando aqui, ó. Esse... Essa trava de plástico. Eu não vou preocupar. Eu vou tentar parafusar ela toda. Eu acho que ela era assim. Eu acho. Depois a gente descobre qual que é o lado certo dela. É, acho que é esse aqui mesmo. É, esse aqui mesmo, ó. Ela ficava aqui assim, ó. Certo? E aí... O que que acontece? Eu vou parafusar aonde dá para parafusar e não vou preocupar com o resto, não. Tá? Agora, aqui, ó. Como que eu faço, tá? Isso aqui eu faço em teclados da Samsung. Geralmente. Tá? Aqui eu quero só garantir, pessoal. Do lado de cá. que o teclado ele está beleza. Ele não ficou em nenhum lugar. Ele ficou para dentro, tá? A tecla dele ficou para dentro. Então, aqui eu vou colocar como se eu estivesse usando, ó. Eu olho aqui de uma forma que eu vejo se está tudo beleza. Se todas as teclas estão estão beleza. Acredito que sim. E agora, pessoal. A gente precisa fazer o seguinte. Eu vou levantar aqui um pouquinho. Isso. Vou levantar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui, ó. Por baixo. Mas, claro que não em cima da tela, tá? Do lado aqui, ó. Bem na na parte aqui. Para ele ficar mais assim, ó. Mais em pé. Aqui. Para eu poder apertar o teclado. Ok? Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Ó. Aqui tem que entrar mais. Entrou. E agora, pessoal. Eu pego o ferro de solda. Tá? E passo nas travas. Ó. Essa ponta aqui é só para isso, tá? Eu uso ela só para reparo de carcaça. Só para esse tipo de serviço assim. Ok? Aqui não tem mais trava. Aqui também não. Aqui tem. E agora a gente vai passando em todas as travas que a gente encontrar. sim, pessoal. É um serviço chato, tá? É um serviço chato. Demanda tempo. Tá? Não é fácil. Tem alguns notebooks que é fácil a troca. Mas esse aqui esse, o Samsung eles são os mais trabalhosos porque você tem que desmontar ele inteiro, pessoal. Tirar a placa-mãe. Tirar tudo. Só depois você ter acesso ao teclado. Então, realmente demanda tempo. Tá? Tem riscos. Tá? De repente você é... Pode acontecer aí de a placa morrer na sua mão. Placa-mãe. Então, na hora de dar o preço aqui e dar um preço que você acha que vale a pena correr o risco, né? Ok? Bom. Agora eu vou olhar do outro lado. Vamos ver. Ó, aqui já tá. Aqui já tá beleza. Eu tô procurando aqui, pessoal pra saber se nenhum lugar ficou muito rebaixado. Se ficou tudo beleza. Aparentemente tá tudo beleza sim. Ok? Depois a gente dá uma uma ajeitada melhor. Agora vamos colocar aqui, ó a parte metálica. de volta. Essa parte metálica ficou muito arranhada. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu desligar meu ferro de solda aqui também. As duas estão arranhadas. Mas essa aqui parece que tá mais. Eu vou usar essa aqui. Ó. Encaixou lá. Tem que pegar aqui o cabo flat primeiro. colocar o cabo aqui. Com calma não vai rasgar não vai pelo amor de Deus não vai me estragar hein. Não é possível não. Nossa. Coração vai na boca agora. Achei que tivesse rasgado. Fazer esse serviço pessoal tem que fazer com calma com cautela sem pressa. Tá? não faça com pressa não faça com cliente pedindo urgência porque é um serviço que demanda tempo né? Como eu já disse demanda olha só aqui até dá pra me pregar deixa eu ligar meu ferro de solda de novo ele demanda tempo demanda cautela né? Atenção bastante atenção e se você fizer alguma coisa errada aqui aí vai sobrar pra você vou mostrar agora a remontagem inteira também tá? O vídeo eu sei que o vídeo vai ficar longo eu já sei disso tá? Mas é eu fiz tô fazendo os vídeos longos alguns vídeos longos ó aqui já não tem mais o lugar de segurar e tem pessoas que falou que tão gostando que gostam desse estilo desse estilo de vídeo tá? eu eu faço o seguinte pessoal eu também gosto de estilo de vídeo longo porque eu fico me olhando os detalhes tá? eu sei que tem pessoas que gostam do negócio mais rápido e tal quando possível pessoal eu vou fazer vídeos curtos tá? quando possível mas nesse caso aqui troca de teclado é muito difícil fazer um vídeo curto pra troca de teclado né? só se eu deixar de mostrar muita coisa né? e como o intuito aqui não é esse o intuito aqui é mostrar né? então eu acho que vale a pena aí você dedicar esse tempo aí ok? engraçado tava faltando uns parafusos então era mais parafuso ainda do que do que tinha aqui eu já tô usando o parafuso do outro notebook e olha que aqui já quebrou já não tem mais aonde colocar parafuso agora aqui pessoal aonde der aqui eu vou passar tá pegando aí agora tá eu vou passar aqui ferro de solda também na parte metálica aonde der certo tem pessoas que me perguntam entram em contato comigo perguntando o seguinte perguntando se eu não tenho curso né? se eu não vendo curso se eu não tenho meu curso e tudo mais não pessoal o canal o canal é só para dar dicas mesmo tá? eu não tenho curso é para poder oferecer de venda nem nada disso até porque a minha intenção nem é essa a minha intenção é poder repassar o que eu aprendi né? através do youtube tá? eu 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 quando eu estava aprendendo eu tive esse problema eu não encontrava muitos canais que falavam tá? que que mostravam a grande maioria dos técnicos eles querem vender os cursos para ganhar dinheiro né? também eles não estão errados não estão vendendo o conhecimento deles e conhecimento hoje em dia vale ouro é mas eu eu faço diferente eu faço as dicas aqui no youtube tá? é e e aí eu acho melhor assim eu faço assim eu me sinto bem fazendo assim tá? e de vez em quando aí tem umas pessoas que acho que até no vídeo que eu fiz quando eu estava tentando encontrar o defeito dessa desse notebook aqui até uma pessoa fez um comentário uma crítica né? eu já nem lembro mais o que que era a crítica mas ah! era a crítica do pra me poder aprender a diferenciar drive de driver e assim esse aí foi até tranquilo demais tem pessoas que mandam recado me xingando reclamando falando que que é por causa de pessoas como eu que as pessoas fazem um monte de burrada lá e depois levam os notebooks estragados pra eles e tudo mais sei lá então assim pessoal o canal é dedicado a técnicos né? claro se você querer se arriscar claro que é por sua conta e risco tá? o ideal sempre é que você leve pra uma pessoa um profissional tá? uma pessoa da área um profissional da área tá? não vai começar aí se aventurar e tudo mais porque realmente tem riscos tá? e o que você fizer pode pode acabar aí não tendo não tendo volta tá? não tendo como recuperar resolver nada ó pessoal estranho isso aqui se eu não me engano tinha um parafuso que ficava aqui não? prendendo? ou era aqui bom esse aqui eu acho que é do dissipador então não tem nenhum parafuso que segura essa placa o aquele da positivo tem um aqui ó que fica aqui bom cada um seu cada um né? deixa eu ver se não tá ficando por baixo aqui tá? não tô sentindo que aqui tá um pouco alto ó essa parte aqui ficou um pouco alta eu vou tentar ver se eu consigo pregar ele aqui ó perdão pessoal mas só pra finalizar o assunto lá então aqui o meu canal mais é pra dicas mesmo tá? então eu não faço eu não promovo nenhum curso tá? não tenho curso meu não se você quiser aprender alguma coisa específica ou alguma coisa assim eu sugiro que você ou pesquise ou adquira curso eu adquiri já adquiri um curso do André Cisp é um curso de reparo de notebook excelente o curso dele é excelente 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 mesmo e até hoje foi o único curso que eu fiz nessa área de notebooks tá? então assim se você também tá querendo aprender tudo mais sugiro que que você faça esse curso esse curso é um curso legal mas eu sei que tem outros cursos aí talvez só que assim eu não fiz né? eu não sei dizer como é que é mas deve ser tão bom quanto com certeza sei aí do curso tem o curso do Ney né? lá da InforNey ele tem curso ele tem curso também tem curso do ah me fugiu o nome dele agora bom mas tem vários cursos então se você quiser aí tem várias pessoas fazendo curso vocês podem tá adquirindo aí deles Magnata Magnata Silva também faz curso também também tem curso lá no canal dele tá? só você pesquisar aí pro Magnata o Ney você pesquisa por InforNey a lenda e o André Cisp só você pesquisar aí por André Cisp com C Cisp com C ok? bom pessoal aqui eu achei que ficou um pouco levantado tá? vamos ver se não vai atrapalhar em nada aqui agora estou começando a colocar aqui conectar os cabos colocar assim pregar aqui ver se assim vai ficou torto agora ficou reto agora ficou reto eu fico querendo postar vídeos de coisas realmente muito interessante como eu venho postando vídeos dia sim dia não o que que acontece nem sempre dá pra dedicar um tempo assim pra fazer um vídeo pro canal mesmo falar vou fazer um vídeo legal agora pro canal mas nem sempre dá pra dedicar tá? então eu tenho que fazer vídeos aqui de acordo que vai aparecendo aqui tá? as vezes nossa deixa eu desligar esse ferro de solda tô sentindo hoje tá tão calor aqui indo o ferro de solda ligado tô derretendo as vezes eu consigo pessoal fazer vídeos só dedicado ao canal sabe? e esses vídeos geralmente são os mais os mais assistidos como eu fiz recentemente como gravar como regravar as bios depois eu fiz um outro como identificar a bios na placa mãe e esses vídeos eles tem muita visualização né? as pessoas realmente se interessam eu queria até poder me dedicar mais a fazer vídeos assim porém o que que acontece eu não tenho muito tempo tá? pra poder tá fazendo vídeos assim tá? mas sempre que que puder eu vou fazer assim aí pessoal quanto tempo de vídeo hein? eu já nem sei se você tá assistindo até aqui cara parabéns você é campeão mas eu gosto eu gosto de assistir vídeo longo eu não tenho problema nenhum eu sei que tem pessoas que odeiam aqui também já tá terminando né? não tá faltando tanto mais estamos chegando no finalzinho também ah pessoal acabei de ver uma coisa ali acabei de ver uma coisa aqui que não me agradou vou ter que tirar esse parafuso aqui e torcer pra dar certo de puxar aqui ó o fiozinho sem rebentar nossa não é possível não é possível que eu cometi essa gafe aqui esse problema não é possível não é possível não é possível tem outro parafuso aqui vai dar vai dar vai dar pra vir tava bem pertinho já tá enrolado ali ó não sei nem se tá pegando aí de repente eu não tô nem filmando já pensou? faz o vídeo todo de repente olha lá na câmera não tem nada gravado de vez em quando essa câmera desliga mesmo só que ela faz um barulho aí eu consigo saber que ela desligou ó deu certo aqui quase quase que eu dou uma mancada hein? eu costumo sempre olhar pra ver se quando eu coloco placa mãe alguma coisa por cima se não tem nenhum fio por baixo e esse aqui eu jurava que não tinha mas também eu vacilei agora sim ó mais ou menos nesse rumo porém um pouquinho pra frente não sei se é pra se é assim ou se é assim eu acho que é assim ou será que eu errei? não acertei pronto pronto agora pessoal deixa eu ver se eu conecto todos os cabos não tá faltando esse aqui ó primeiro eu conecto depois eu prego e agora prega bom agora nós vamos colocar a bateria né a bateria aqui ó só dois parafusos segurando essa bateria aqui ó esse aqui é da bateria falei pessoal é a primeira vez que eu tô colocando esse teclado fazendo a troca desse teclado por isso que tô cometendo aí esses esses deslizes aí vamos ver aqui vamos lá opa agora sim ou agora não esse negócio aqui ficou muito estranho esse também tá quebrado essa acho que esse parafuso que tinha que ser mais longo eu tenho mais longo aqui vamos ver se é ele deve ser esse aqui pessoal é ele mesmo ó ele não fica muito bem encaixadinho não mas tá bom já ajudou vamos pegar esse de cá aqui apertei demais a bateria veio aqui pronto aqui embaixo bom escutei o barulho da câmera desligando provavelmente porque deu meia hora de gravação ela faz isso mesmo tá vamos lá tá faltando aqui só mais um parafuso aqui pessoal e nós estamos finalizando esses parafusos aqui nem tava neles tá agora entendi o motivo também não dá e esse aqui será que vai também não mas também esse aqui precisa ser mais longo um pouquinho prontinho aqui eu vou colocar assim ó vou colocar essa fita aqui para segurar aqui eu já vou colocar o dissipador porque se Deus quiser eu vou fechar ele só dessa vez e já vai estar 100% não vou precisar de abrir ele mais se Deus quiser ele não vai voltar mais tá tudo certo o cliente vai estar satisfeita né tem uma coisa estranha aqui peraí ah aqui esse aqui fica aqui mesmo e aqui pessoal tá ao contrário aqui aqui ó ó aqui deu aqui deu ah ali ó passou por baixo e aqui então aqui agora eu consigo saber onde vai parafuso ó o parafuso que segura a placa é esse aqui o parafuso que vai no dissipador melhor os parafusos é esse esse e esse e esse aqui não vai não tem outro aqui vamos ver vamos ver se ali não vai um outro parafuso se dá encaixe por que não nem roda direito rodando ao contrário aqui para ver se ele né tá soltinho coisa louca acho que eu vou fazer o seguinte pessoal vou tirar aqui esse parafuso e vou tentar colocar um outro comum aqui ó o dissipador ele tá segurando mas ele não um parafuso será que tem alguma coisa para parafusar ali aparentemente não pessoal não acredito nisso eu lembro que isso aqui ficava aqui ó segurando se eu não me engano então acho que o que segura esse lado do dissipador aqui é essa fita mágica aqui ó tá aqui não tem aonde parafusar acreditem se quiser vou colocar mais um parafuso ali para ver se realmente não tem ó lá vou ficar rodando aqui até amanhã pessoal ó é impressionante impressionante mas beleza vamos ver aqui agora vamos colocar aqui o a bateria fazer a ligação da bateria e se Deus quiser tudo vai funcionar ou você vai assistir comigo aqui um estouro pode ser as duas coisas é pessoal que já aconteceu de estourar coisa aqui na minha cara falou gente vamos me ajuda as posições dessa placa é muito ruim não é para qualquer um não viu você tem que ter muita paciência será ele está torto eu acho que não está conectado não olha só vamos limpar aqui eu por mim ele não está conectado ó da próxima é melhor ter colocado a bateria para por último colocar o dissipador então já fica aí né a dica para a próxima vou ter que pelo menos tirar esse parafuso aqui que não está deixando eu chegar onde eu quero agora levanta ó agora sim segurando com o dedo aqui encaixou e agora a gente volta e coloca muita paciência viu vamos ver como é que ficou isso opa bati na câmera peraí tirou a câmera de foco aí sim ou não ficou ficou torto beleza beleza agora pessoal vamos lá vamos ver como é que ficou isso daqui eu vou colocar ele assim a bateria dele está carregada a bateria dele está boa ficou bom aí na filmagem e agora vamos pressionar o botão de ligar que era o problema dele também que apertava o botão e ele não ligava e vamos ver se aqui ele liga depois que fiz tudo isso se eu não ligar eu estou enrolado isso pode acontecer mas não aconteceu ele ligou vamos ver se esse teclado está funcionando perfeitinho pessoal fazer esse teste nossa 3h45 nesse momento do dia 12 eu praticamente fiquei por conta desse notebook mouse funciona mouse está funcionando vamos aqui deixa eu colocar aqui um bloco de notas ó bloco bloco de notas eu sei pessoal eu sei que existe um testador de teclado tá mas aqui eu sei também que esse teclado estava funcionando tá eu já tinha mexido nele várias vezes então não tem problema nenhum olha só apertei alguma coisa aqui que ele deu data e hora não sei o que foi que eu apertei foi uma combinação aqui ele acabou aparecendo ali ó data e hora interessante se eu precisar de fazer de novo eu não sei ó isso aí pessoal tudo funcionando isso aqui eu já sabia que estava funcionando a preocupação minha aqui era vamos botar um power se ia funcionar mesmo né se ia dar tudo certo agora eu vou terminar de fechar aqui que na verdade terminar de fechar é só colocar essa tampa aqui não vou precisar de mostrar isso para não prolongar mais o vídeo e não tomar mais tempo de vocês aí ok espero que vocês tenham gostado desse super vídeo quem gostou deixa o like quem não gostou pode deixar o dislike também mas eu gostaria que comentasse aí também para saber se vocês realmente querem que eu faça mais vídeos desse jeito aqui ok se inscreva no canal marca o sininho marcando o sininho toda vez que sair um novo vídeo você vai ser notificado em primeira mão ok um grande abraço e até o próximo vídeo